Olá, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos, já estamos com imagens ao vivo diretamente do Rio Vermelho, vocês estão vendo aí movimentação no Rio Vermelho, qual é o horário, Pablo, para eu saber que você está ao vivo mesmo? 3 horas e 15 minutos, estamos ao vivaço, vamos até as 6 da manhã, 3 e 15, tudo que for de informação, a partir de agora você manda, se você tiver aí de informação, de denúncia, de pedido de ajuda, você manda para cá pelo zap, que eu quero mostrar para todo mundo ver, para toda a família da madruga assistir, acompanhar, ver, entrar em ação com a gente, 7199-86003, 7199-86003, a partir de agora é programa ao vivaço, e eu estou na empolgação, seu Maurício Costa, porque a imagem, qualidade de imagem, qualidade de áudio, está no padrão, viu? 4 anos de Liga da Madruga, está tudo no padrão aqui, tem atualização em HD, inclusive para a turma de GQE, 25.1 é o canal em GQE, já está o zap aberto aqui, porque deu uma travadinha.